E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo hoje eu estou trazendo aqui o unboxing do Huawei Honor 8. Isso mesmo, esse aqui é um aparelho que faz um tempinho que já está comigo. Na verdade eu já gravei outro vídeo, outro unboxing, e eu não gostei. Isso mesmo, eu gravei, fui ver no computador e tal, não curti. E aí eu estou refazendo aqui de uma outra forma, em outro lugar, com uma estrutura bem melhor, e com certeza vai ficar muito melhor esse vídeo. Mas vamos lá, e se vocês não querem saber, né, o que tem a ver? Mas vamos lá. Pessoal, esse aqui é o Huawei Honor 8, isso aqui é a caixinha dele, bem legal. Uma caixinha diferenciada, e já gostei a partir disso, né? Eu acho muito legal a gente falar das caixas, até porque o unboxing normalmente é bem parecido. Mas eu acho que também é legal a gente analisar aqui o quanto a marca se dedica a fazer uma caixa diferenciada. E a Huawei tem isso aí incluído, né, no pacote aí quando você compra. Primeiramente eu tenho que falar para vocês que essa caixa abre, na verdade, assim. Ela é meio que uma gavetinha, então você puxa aqui, ó, deixa eu... Ó, puxei, e aí temos escrito aqui Huawei Honor 8, né, beleza? E aí, o aparelho na verdade já está aqui, ó, então você vai puxar, ele sai aqui, ó. Beleza. Ele vem aqui com um plásticozinho legal, falando algumas das primeiras coisas aí interessantes desse aparelho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Opa, acabei ligando sem querer, não foi planejado isso aqui. Cliquei sem querer no botãozinho de ligar, mas enfim. Temos aqui, então, o Honor 8, eu vou tirar aqui agora esse plásticozinho, só para vocês já darem uma olhada. Ele vem bem coladinho aqui, interessante. Deixa eu colocar isso aqui. Então, temos aqui o Huawei Honor 8, pessoal, espero que vocês consigam ver aí direitinho. Mas ele é incrivelmente bonito, acho que vocês estão vendo melhor do que eu nesse momento. Mas, cara, que smartphone lindo. Meu Deus. Ó, vocês conseguem ver? Incrível. Mas vamos deixar aqui um pouquinho de lado, para a gente já ir falando de outras coisas e completar o nosso unboxing. Então, temos aqui a restante da caixa. Ela é uma caixinha diferenciada, como eu disse para vocês. Então, já sai, na verdade, também aqui para cima. E aí, temos aqui duas outras caixinhas, né? Duas outras seções. Deixa eu puxar isso aqui para fora, ó. Temos essa e essa aqui. Vamos ver o que é que tem em cada uma delas. Aqui temos o quê? Acho que abre aqui. Beleza. Então, cai aqui mais algumas coisas. É, isso. Temos aqui a agulhazinha para tirar o chip, né? Do aparelho. Show de bola. Basiquinha, legal, diferenciada. Normal. Mas, mesmo assim, continua sendo legal. A Huawei realmente se garante nas caixas. Vocês vão ver isso aí em praticamente qualquer que for o unboxing de aparelho da Huawei. Porque eles são realmente bem feitos, né? Essas caixas aqui. Temos aqui um guiazinho rápido. A garantia dele aqui, nessa minha mão aqui. Essa aqui temos a garantiazinha. Que é... Eu estou misturando tudo. Essa é a garantia. E essa é o quê? Essa aqui é um guiazinho rápido. Isso mesmo. Será que foca aí para vocês? Enfim, vamos lá. Pronto. Acho que é basicamente isso. Mas, ainda temos aqui uma outra caixa que provavelmente vem o quê? Deve vir o carregador, né? Isso mesmo. Tem um símbolozinho legal aqui já. Que provavelmente está indicando aí que é o carregador desse aparelho. Então, deixa eu tirar aqui. Legal. Abre também um pouquinho diferenciado. E aí, temos aqui já as coisinhas que estão dentro dessa caixa. Temos aqui o nosso adaptador de tomada. O que é isso? Nossa senhora. Olha isso, galera. Não sei nem o que é isso. Não sei que formato é esse. Deve ser... Não sei. Deve ser europeu, algo do tipo. Eu não lembro de ter visto isso em nenhuma das viagens que eu fiz já para a Europa. Então, enfim. Mas, é isso aí. Esse é o carregador que veio aqui. Não sei se vem para todos. Mas, é isso. Vou ter que usar um adaptador. Ok. E aí, temos aqui já o cabinho dele. Um cabo USB Type-C. Beleza? Cabozinho normal. Basicamente, não tem muito o que eu mostrar aqui para vocês. Até porque é um cabo como qualquer outro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o que é Type-C. Será que vai focar? Está aqui. Esse aqui é o cabinho USB Type-C. Quase que não foca a câmera, né? Mas, enfim. Esse aqui é o cabinho dele. É um cabinho normal. Parece de boa qualidade. Ele é bem grosso, assim, né? Ele é rígido. Então, isso já é um ponto legal aí. E, basicamente, acho que é isso, pessoal. Está tudo muito bagunçado aqui, né? Mas, carregador totalmente louco. Nunca vi isso aqui na minha vida. Não sei nem se vocês vão conseguir ver aí. Mas, realmente, eu nunca vi nada parecido com isso aqui. Eu acredito que seja algum padrão europeu, realmente. E aí, temos aqui o nosso Honor 8. Esse aqui é o Honor 8, a versão Sapphire Blue, como eu falei no início do vídeo. E, realmente, pessoal, ele é muito bonito, tá? Isso aí eu digo para vocês desde já. Realmente, é incrivelmente lindo. Eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões. Inclusive, tem um link na descrição para você ver mais especificações e comprar também o seu. Esse aqui tem 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Então, é um conjunto excelente. Tirando as duas câmeras que ele já tem, que provavelmente vocês já sabem, né? Ele tem duas câmeras aqui no lado esquerdo dele. Tem um flash dual LED, sensor de digitais aqui, que, na verdade, também é um botão, o que é muito interessante. E aí, aqui embaixo, temos aqui a saída de som, o cabo USB Type-C e um microfone também extra, pelo que eu estou vendo aqui. Beleza? Então, é basicamente isso. Esse aqui é o Huawei Honor 8. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vai deixando o seu like e vai se inscrevendo também, se você for novo por aqui. E vão vir vários vídeos desse aparelho. Eu digo isso desde já, porque eu faço mais ou menos 6, 7, 8 vídeos de cada aparelho que eu trago aqui no canal. Beleza? Esse aqui é o Huawei Honor 8, um aparelho que eu sou extremamente apaixonado. Faz muito tempo que eu quero ver, pegar um, testar pessoalmente para trazer vídeos para vocês. E também, especialmente, esse aparelho é um dos que eu acho mais bonito no mundo todo, né? Eu já testei bastante celulares e esse aqui, por foto, já era incrível. E vendo pessoalmente, realmente é um negócio, caramba, incrível. E aí, outra coisa que eu chamo a atenção é que ele é bem fino, tá? Eu gostei muito disso também. Ele é realmente bem fino e tem uma construção bem excelente, assim. Pelo que eu posso ver, ele realmente é muito bem construído. Porque, tipo assim, a gente testa vários aparelhos. O ZUK Z2, por exemplo, é um dos aparelhos que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o ZUK Z2, por exemplo. E é um aparelhozinho que eu gosto pra caramba também, mas que ele não tem uma construção tão excelente, né? Já o Huawei Honor 8, ele é diferente, ele é bem incrível mesmo até na sua construção. Então vai vir o vídeo de primeiras impressões, o unboxing foi esse. Mas você já pode ver aí no card, se já tiver saído o vídeo de primeiras impressões. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Você está no canal da Vialex. Não esqueça de se inscrever se você for novo. Não esqueça de ver as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Deixar o gostei. Comentar se você achar esse celular bonito. Porque eu acho que ele é um pouquinho bonito. Só um pouquinho. Mas é isso aí. Um abraço. Até mais. E... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma